Gustavo Gomes. Então vamos nessa. O capitão do Palmeiras está aqui. Parte da torcida ainda aplaudiu ao final do jogo. Tem mais dois jogos no campeonato. Gustavo, como assimilar o resultado desse, um confronto direto dentro de casa? Acho que começamos muito bem o jogo. Criamos a chance para fazer o gol. Não fuimos eficazes. Eles fizeram o gol de um escanteio que nós achamos dentro que não foi. Mas o árbitro é o FIFA. Achamos que é o melhor, mas há muito tempo que ele sempre é contra nós. Eu não gosto de reclamar, mas ele como árbitro FIFA tem que treinar, melhorar. Mas os últimos jogos dele são muito fracos. Mas ele tem que evoluir, trabalhar. Todos erramos, mas o Sampaio cada vez está pior. E o resultado, como assimilar esse resultado dentro de casa? É um confronto direto, claro. Agora o Botafogo reassume a liderança. Nós sabíamos que ia ser difícil. Como falei, começamos muito bem o jogo. Estávamos muito intensos, criamos nossas chances. Buscamos a baliza do adversário o tempo todo, mas não deu. Ainda tem dois jogos. Vamos trabalhar para tentar ganhar e ver o que acontece. Obrigado aí ao capitão do Palmeiras, que o reforço está suspenso para a próxima rodada. E os jogadores do Botafogo, Luiz, estão saudando a torcida. Uma informação, claro, eu não sou médico, mas só de observação ali. O que o Bastos estava saltando, comemorando e correu para dentro do campo para comemorar essa vitória, não parece preocupar, o que é uma boa notícia para sábado. Obviamente, assim que pintar um jogador aqui, a gente traz a palavra do jogador do Botafogo para a torcida. Ó, meus amigos, jogadores do Botafogo, evidentemente, comemorando muito. O ato do glorioso, que viveu toda aquela tensão após a perda da liderança no fim de semana. Está de volta à ponta do Campeonato Brasileiro. Obviamente que restam duas rodadas, Internacional e Botafogo. E Botafogo e São Paulo, Cruzeiro e Palmeiras, e Palmeiras e Fluminense, são os jogos dos dois que estão à frente na tabela de classificação. É contigo, Gil. Ao lado do Igor Jesus, atacante do Botafogo. Igor, tanto se falou de parte psicológica, mental, questão mental. Uma atuação como essa mostra que vocês estão mais concentrados do que nunca, e muito focados no Brasileiro e na Libertadores, né? Primeiramente, boa noite. Muito feliz pela vitória, pelos três pontos. Isso mostra que em nenhum momento nós estávamos abalados. Infelizmente, dentro da nossa casa dos adversários, não ia jogar de igual para igual. Sempre querendo ganhar um tempinho a mais. Mas nos mantemos firmes, todos os dias, mentalmente. Todo mundo se apoiando. E hoje, aqui diante do Palmeiras, conseguimos uma vitória muito importante. E temos que manter o pézinho no chão para que possamos continuar batalhando aí. Temos a final da Libertadores agora. Temos que pensar nela e depois voltar e pensar no Brasileiro, que também é um campeonato muito importante para nós. Era uma parte curiosa para descontrair mesmo. Na hora da comemoração, você já tinha sido substituído. Um torcedor do Palmeiras atirou um saco de pipocas. Você até ameaçou ali pegar um pouco da pipoca. Está alguém da comissão falando, não come não, não come não. O que foi que aconteceu ali? Isso faz parte do jogo ali. Mas em nenhum momento eu quis desmerecer a pipoca do torcedor. Mas é manter focado agora, continuar trabalhando, que tudo vai dar certo. E não comer a pipoca aí, meu Jesus. É isso, Luiz. Não, essa história de comer e beber para jogador que atua constantemente, que está sempre sujeito a exame antidope, é um problema. A gente que faz entrevistas durante a semana, às vezes em programas, o jogador, o cara não bebe nem a água, né? Não pode nada, não pode nada. Porque vai que tem alguma coisa contaminada aí. Contaminada no sentido de alguma substância proibida, evidentemente, né? Lembrando que o Palmeiras diminuiu agora no Fizinho. Houve muita discussão sobre a posição do Gustavo Gomes. O VAR entendeu que não houve interferência. Era um outro lance, tá? Gustavo Gomes se interferiu, o gol deveria ser anulado. E o Hábito de Vida analisou só a linha na hora do chute, para saber se tinha alguém em posição de impedimento na hora da cobrança da falta. Gente, os gols da vitória impressionante do Botafogo. Voltando à liderança do Campeonato Brasileiro, com 73 pontos. Gregory. Toque do Almada para o Gregory, de primeira. E na escola São Clemente, no Rio de Janeiro. A comemora grande São Clemente. Igor Jesus, de cabeça. Savarino. Pé direito, impecável para fazer o segundo. E a explosão. A alegria. E o terceiro gol. Adrielson, de cabeça no cantinho. E a vibração seguiu. A torcida do Gloroso reunida na quadra da São Clemente. Fica ali na Presidente Vagas, no Rio de Janeiro. Gente, vamos então à classificação. Antes, nos segue o jogo. Lucas Gutiérrez e Paulo Nunes já estão a postos. E a gente bota, então, a classificação depois de jogos da 35ª rodada. Fluminense e Cristiúma 0x0. Fortaleza e Flamengo também 0x0. Resta Cruzeiro e Grêmio por esta rodada. E os dois primeiros jogos da rodada 36. Botafogo e Palmeiras. Atlético e Juventude jogaram já pela rodada de fim de semana. Botafogo 73 pontos. Palmeiras 70. Segue a disputa do título. Nas duas últimas rodadas do Campeonato. E jogos dificílimos para os dois. Internacional tem 65 pontos. Ainda 9 para disputar. Pode chegar a 74. Mas tem um confronto direto com o próprio Botafogo. Na quarta-feira da outra semana. Fortaleza 65. Flamengo 63. São Paulo 59. Cruzeiro 47. Esse é o G7. Já temos um G7, né? Porque ali no meio deles o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. E vai para Libertadores como campeão da Copa do Brasil. Depois Bahia, Corinthians. Galo, Vasco, Vitória, Juventude. Em azulzinho mais claro, Copa Sul-Americana. Atlético Paranaense, Grêmio e Fluminense. Na cor amarela ali, não conquistam vaga para competições internacionais. E na zona do rebaixamento, Criciúma, Bragantino, Cuiabá e Atlético Goianiense. Todos com 35 pontos. Obrigado ao Ricardinho, ao Maestro Júnior e a você. Pela companhia. Nesse jogo, na terça gorda. Com um jeitão de decisão. Agora, vem aí, Lucas Gutiérrez e Paulo Nunes. Porque na Globo, segue o jogo. E aí, Lucas Gutiérrez e Paulo Nunes. E aí, Lucas Gutiérrez e Paulo Nunes. E aí, Lucas Gutiérrez e Paulo Nunes.